Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereas.com.br No dia de hoje, dia 27 de novembro de 2020 eu venho aqui te trazer a melhor promoção de passagem aérea promocional do momento pra você Hoje é dia de Black Friday, pessoal Graças a Deus, chegou o Black Friday e a gente tem passagens aéreas da Latam a partir de R$91,00 A promoção tá maravilhosa, tá excelente É o Black Friday dos Black Fridays porque tá valendo muito a pena você comprar passagem aérea hoje Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar o pulo do gato e vou te passar coisa que você não vai ver em lugar nenhum Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagesaereas.com.br se inscreve agora, pessoal porque todos os dias a gente tá aqui trazendo somente as melhores promoções de passagem aéreas atualização da Black Friday e muito mais, tá? Hoje a gente lançou três Três Black Fridays que é a da Latam, Azul e da Gol Todos estão no canal e você pode ver com calma Então é muito importante você se inscrever e ficar muito atualizado em tempo real com as nossas promoções, certo? Além disso, pessoal, eu tenho uma novidade pra vocês É possível se cadastrar na minha lista VIP Você coloca seu nome e seu e-mail que eu vou te mandar dicas exclusivas A gente vai ter um relacionamento muito maior Com certeza você deve estar com alguma dificuldade de encontrar essas passagens aéreas E eu vou te ajudar pessoalmente, ok? É o segundo link na descrição do YouTube É só você colocar seu nome e seu e-mail Se cadastrar que a gente vai ter um relacionamento muito maior a partir daí, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer é entrar no meu site Descontopassagensaéreas.com.br Deve entrar nesse site todos os dias, tá? Que é aí que eu coloco sempre essas promoções Relâmpago, essa promoção do Black Friday, plantão Tudo é aí no site que é o primeiro lugar que eu coloco, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a Black Friday da Latam Hoje é o dia oficial Hoje é o dia que tá valendo a pena você comprar passagem aérea, com certeza E a Latam vem fazendo também um excelente trabalho As ofertas são incríveis A gente tem passagens aéreas aqui nacionais e internacionais também Que é uma coisa bem legal Pessoal, essa promoção é válida pra você comprar até o dia 29 de novembro Até domingo na parte da noite, tá bom? São diversos destinos, eu vou te passar todos aqui E você também pode viajar também pra América do Norte, Caribe, América do Sul e Europa Que são as passagens internacionais, tá joia? Pessoal, pra você acessar essa promoção, você tem que clicar no primeiro link Que é o link da promoção Onde você vai ver todos esses destinos aqui comigo, tá? E as passagens aéreas nacionais Você pode encontrar a partir de R$91,00 É um preço histórico, um preço muito bacana Com taxas de embarque já inclusas E pra você voar aí, no caso, no período de 1 de fevereiro de 2021 A 30 de 6 de 2021, tá? Pessoal, infelizmente a gente não vai ter passagens aéreas pra viajar nessa alta temporada Isso é uma coisa que eu já tava esperando, tá? E realmente, todas essas promoções aqui é pra você voar em 2021 O período é muito grande, né? São 4 meses pra você voar com essas promoções que estão aqui E tá valendo muito a pena, tá? Tá incrível, tá? Tá excelente pra você comprar, tá? Então a gente tem passagens aéreas para o centro-oeste Tem saindo de São Paulo Brasília, Belém, Santarém Porto Velho, Manaus Nós temos passagens para o norte Saindo de São Paulo e de Brasília Temos passagens aéreas para o nordeste Com preço excelente Saindo de São Paulo Brasília, tá? Temos passagens aéreas para o sul Saindo de São Paulo e Brasília também E passagens aéreas para o sudeste Saindo de Belo Horizonte, Rio, São Paulo Brasília, Floripa e Cuiabá, tá? Pessoal, eu sempre deixo pra vocês o link da promoção Você vai clicar primeiro aqui no link da promoção do YouTube O primeiro link, ok? Na descrição E depois vai cair no site Aqui no site, eu deixo um clique aqui É só você clicar que você vai ser redirecionado diretamente Para o site da companhia aérea Compre passagens aéreas nesse Black Friday Apenas, por favor Nos sites oficiais Vai comprar no site da Latam Compre no site da Latam A passagem da Gol Compre no site da Gol Não compre em outros lugares Essa Black Friday não está de brincadeira E se você tiver qualquer problema Em outro site, tá? Você não vai ser reembolsado nem nada do tipo É muito importante você comprar na companhia aérea Senão você não consegue pegar o desconto, tá bom? Então, olha só É muito tranquilo É só você encontrar a passagem aérea que você precisa, tá? Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste Só clicar que ele já vai te dar as opções, tá bom? Pessoal, essas são as passagens aéreas nacionais E as passagens aéreas internacionais também chegaram com tudo A gente tem passagens aéreas a partir de R$882 Com as taxas já inclusas Temos América do Sul, Caribe, América do Norte e Europa Eu deixei todos os destinos aí pra você também Tá saindo de várias cidades É só você verificar que é golaço, tá bom? E eu deixei o link da promoção também É só você clicar no clique aqui Que tá valendo muito a pena você analisar aí É só você clicar nas passagens aéreas Que são, no caso, da América Latina, da Europa, América do Norte E clicar na promoção Por exemplo, clicar na América do Norte aqui Você já vai ver a promoção que tá rolando pra esse destino, tá bom? Pessoal, outra novidade também É uma coisa que ninguém sabe A Latam Travel, né? Tá pegando mais o mercado atualmente A gente tem pacotes de viagens agora da Latam Viajar com a companhia aérea pelo pacote Fica ainda mais barato Pra quem gosta de fazer pacote de viagem É excelente, tá? É perfeito pra você economizar Então também tá rolando Essa promoção aí da Latam Travel Que vale muito a pena Você acumula milhas É interessante E você consegue até 50% de desconto Tá? A Latam é uma das minhas preferidas pra viajar A Gol acaba ganhando no preço no final das contas Mas é pouca coisa Não é muita coisa A Latam tem mais destinos Ela tem uma quantidade de destinos muito grande Os produtos dela são maiores Então eu tiro meu chapéu também pra Latam Tá valendo muito a pena você comprar qualquer produto da companhia É extremamente seguro É muito tranquilo E vale muito a pena E o pulo do gato que eu prometi pra vocês Pessoal que é o final desse vídeo É o seguinte Anota isso que eu tô te falando Pulo do gato número 1 Compre as passagens aéreas Apenas nas companhias aéreas Não caia em ciladas Não caia em golpes Compre apenas na companhia aérea Você vai evitar 99% dos problemas Que podem acontecer Tá bom? E você fica resgardado aí Caso aconteça alguma coisa Ainda mais por ser uma oferta Black Friday Pode acontecer de tudo, pessoal Então é muito importante você comprar somente na companhia E o pulo do gato número 2 é Planeje sua viagem agora É o melhor dia Hoje é um dia histórico pra comprar passagem aéreas Tem muito tempo que a gente tá nessa Nesse problema que a gente tá tendo em 2020 As companhias aéreas precisam vender passagem aéreas E estão vendendo com preço bom Então hoje é o dia de comprar Hoje não vai ter dia melhor E compre agora Não deixe pra comprar de tarde De noite Compre agora Porque tá acabando Eu já fiz até Inclusive Eu fiz um vídeo da Gol Há poucos minutos atrás E eu vi uma passagem aérea lá Mostrei durante o vídeo Falando durante o vídeo E essa passagem aérea se esgotou Então você tem que comprar agora Não tem dessa Já prepara aí a sua viagem Planeja a sua viagem Hoje se possível Pra você já comprar essa passagem aérea Hoje ainda Porque até o dia 29 Que é domingo à noite Eu acredito que o pessoal vai pegar A maioria das promoções E vai acabar Então você vai acabar chorando Se você não pegar essas promoções Compra hoje Compra agora Depois do almoço Agora já faz a compra E acaba com isso Esse é o pulo do gato número 2 E eu tenho certeza Que você vai comprar sim A sua passagem Com preço muito bom Pessoal é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do fundo do meu coração Eu tô tentando passar o Black Friday Pra vocês Com o maior detalhamento De informações possível Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever No meu canal De forma alguma Tá A gente tá trazendo O plantão da Black Friday Promoções incríveis Amanhã tem mais vídeo Com mais promoções Interessantes Pra você viajar também Tá bom Não deixe de se inscrever Na minha lista VIP Você coloca o seu nome E seu e-mail Tá Que eu vou te mandar Várias promoções exclusivas Dicas de viagem Você vai ter um relacionamento Muito maior Tudo que você precisar Você pode me perguntar Pessoalmente Que eu vou te responder também Ok Muito obrigado por tudo Um forte abraço pessoal Um excelente sexta-feira Um excelente Black Friday Pra você Espero Que você consiga comprar Essas passagens Com preço legal Tá bom Forte abraço E a gente se vê amanhã Tchau tchau